Meu amor, finalmente chegou o nosso momento, aqui reunidos com pessoas que amamos e podendo celebrar a nossa união. Tudo o que Deus faz é perfeito, como é bom estarmos vivendo a vontade dEle para nós e tornando realidade aquilo que Ele determinou para este momento. E que momento perfeito, você está linda, meu amor, sinto minhas pernas tremerem e meu coração transbordar de alegria, pois sim, estou diante da mulher da minha vida. Mas eu estou com você agora. Oh, eu vou ser a peça para o seu pain, até as 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 as. Não tenha medo de me amar E nem tenha dúvidas do meu amor por você O amor lança fora todo medo E quero que você sinta segura e amada ao meu lado Agora eu insisto para que não me abandone Pois quero ir aonde você for e viver aonde você viver O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus Eu te amo e te amarei por toda a minha vida Você é o meu amor Finalmente esse dia chegou Você chegou de mansinho E como quem não quer nada Conquistou o meu coração Você é incrível meu amor Eu amo seu sorriso Eu amo te ver tocar Afinal no amor não existe receio Antes o perfeito amor Lança fora todo medo E pra finalizar Nós nos amamos Porque Ele, o nosso Deus Nos amou primeiro De sua para sempre Eu amo te ver Will you pray tonight? I'm standing with you tonight